Salve, salve, rapaziada! Se pega a visão do bargulho, só uma companhia aí, diante de mil raízes das batalhas, eu vou dar atenção nela. O retorno do Nudu. Salve no canal Centro das Batalhas. Vamos ver esse bagulho aí. Eu já vejo o resumão, mas primeiro eu tenho que saber como é que foi o resumo para as ideias. Não, não é não? Ainda que eu já tenho mais ou menos a noção qual batalha foi melhor, wi-fi, entendeu? Aquele spoiler de live. Vamos ver o cara do bagulho. Tá ligado? Então entende tudo? Mano, eu vou trazer conteúdo. Só tenho uma coisa pra dizer. Manda o seu melhor ataque, trouxa, que eu tô pronto pra te responder. Que normal, vem de bicicleta que eu tô de antipedal. Esse cara falou pra caralho, é meu trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima, eu destravei a para-pau. Eu tenho Dudu e Edu, e agora meu mano, eu espero. Falou que não é igual Dudu e Edu, mas Chico. Se é duro pra caralho, mas é doce igual bala de caramelo, ai. Tô puta que pariu. Faz um tempo que eu não falo com o meu mano, ou eu falo com o Brasil. Esse cara é muito chato, pode pá. Era um caramelo, mas mandaram cueca melada para cá. Nada a ver, tá ligado? Nessa você vai se fuder. Falou de parafal, eu não fico descalço. Meu flow é parafal, pá, 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 pára falso. Tá ligado? Então entendo o que eu te digo. Como você é humano, qualidade eu carrego. Quero que se foda nessa guerra, eu não me entrego. Amasso você, suas rimas e seu ego. Ah, cês entenderam o parafalso? Eu entendi bem alto o que você falou. É para, pára, pára falso, eu tô me movendo bem. E você tá tudo davado, eu acho que funcionou. Ai! Que triste, triste. Cê põe o dedo do Richard Nizem no beat. Ô, Kralke, vê se eu te ensino. Calma que o Dudu rimando porque só é quatro fit. Não funcionou porque o falso tá andando. Tá ligado, mano? Nessa eu vou descolachando. Até porque pra mim você é pivete. Dorme na minha casa e depois vai falar mal de mim na internet. Tá ligado? É isso que eu te digo. Tá ligado, tio? E vem se não me empurra. Tô mostrando como a minha rima é clássica. Calma, é o caralho. Você quer falar a verdade, mano? No meio dessa plateia. Não fala a verdade pra todo brasa. Eu falo em mal de você porque é um playboy. Me repete o dia que eu dormi na sua casa. Hein? Lando puta mesmo. Se é bem escutar, eu vou gritar. Se você quiser gritar, eu vou gritar. Mas se a batalha é um pé porrada. Ah! E aí, vem geral. Então demorou. E aí, você vai passar o pau. E aí, você vai passar o pau. E aí, você vai passar o pau, você vai passar o pau, você vai passar o pau, você vai passar o pau. E aí, uou, 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 uou. Uou, 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 uou. Tempo! Yeah! Falou que eu sou playboy, tá ligado? Só com prava, mano, quando o seu nível cai. Eu nunca vi playboy que nasceu no Piauí. Filho de mais solteira que ainda cresceu sem pai, tá ligado? Então eu sigo nessa fita, tá ligado mano? Eu vou na batida O cara já rima uns 10 anos, sobe nessa porra e manda rima repetir Eu cresci lá na dose, tem os mano do Alagoano, cê sabe que a rua é nóis Não importa quanto dinheiro cê tem, olhar pra todo mundo é cheque igual Isso que é atitude de playboy Ah, seu desgraçado, me vi a porra do que seu carro E todos os seus amigos que andam contigo Eu admiro vocês tão chato pra caralho Ah, mano, esse foi bem tabuloso Esse papo foi o rote inteiro Ah, mano, esse foi doce, mano Meu Deus, meu Deus Sim, 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 sim Fala mentira pros outros, eu só falo verdade De onde eu vi mentira, reza em morte Ah, cê tá ligado, né? Aonde cê nunca pisou, você não sabe como é Quebrada é quebrada em qualquer lugar Mas a moral de cria, só quem tem mesmo sabe como é lá Mentira termina em morte, pode pá Então deixa que eu mesmo vou vir te requisitar Até porque, meu mano, a verdade dói Cê sabe o que na minha vida pra me chamar de playboy? Pode pá E é isso que eu te falo, mano, e eu vou te amassar É foda, né, meu mano? Não tem prosa Que se for do que você pensa A minha mãe tá orgulhosa Que legal, mas você é chato pra caralho Como se eu nunca tivesse te visto de rolê em São Paulo O cara mais chato que eu já vi Que perde a vida pra falar de mina E mal de MC Engraçado, né, meu mano? Vê bem, mas quem tá falando da vida dos outros é quem Tá ligado? Pode pá, rimu agora Eu tô esperando você mandar uma rila na hora Também achei foda, mas foi mó falha Sendo que mandou eu começar, depois puxou a resposta da batalha Ridículo, rapaz, você é arrombado Pior que eu sou papo reto Pior que eu sou papo reto O cara tem duas posturas e duas atitudes Só acredita nele mesmo, trouxa que se ilude Pediu desculpa até, então eu vou rimando Pediu desculpa por empurrar e tá me empurrando Eu te empurrei, eu encostei De dó, eu vou tomar cuidado com esse pãozinho de ló Então, já que cê é tão foda Vai tomar um fute de grata Você não cresceu na borda É isso que eu fui foda É isso que eu fui foda É isso que eu fui foda Eu fui foda É isso que eu fui foda É isso que eu fui foda Então, tomar cuidado com três coisas sem B.O Você tá ligado que eu te tombe feito dominó Cuidado com a rima E com o bronze de ló E muito mais cuidado com a minha fé de Jó Uou! Cadê o barulho, Caio? Vem! Vão pra cima! Uou! Vai lá, não tá porra com o barulho Pode parar então, olha só Eu puxo um assunto novo aqui com você CBO, eu quero ver você puxar Rima por rima, flow por flow Pra ver quem é o melhor Falou da minha vida, falou da minha casa Falou de tudo que eu faço, até do meu carro É por os bicos igual esse Que eu trabalho e da HB20 Eu fui comprar o BMW Pode parar Yeee Yee, tem mais uma, tanto faz Porque pelo menos eu rimo na hora Agora meu freestyle te devora Cê tá ligado mano, olha só Eu te mato e assovio Tipo a Flora O chato de rimar com você é que sua flow é bem quadrada E sua rima é tão rude O foda é que eu te chamei de playboy Não pela casa, ou pelo carro, ou os caralha Quatro, eu sempre repito a atitude Falou da novitude, meu mano cê tá achando rude Eu repito de novo O cara termina a minha rima Eu preciso de dobra pro meu show Cê já sabe meu flow é só copiar de novo Ai, que lindo, olha como ele faz Olha como ele mata rindo Que é o que eu tô ouvindo de longe Tudo tá vendo, é uma coisa pequena É só seu ego tremendo Uou, 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 uou Uou, uou, uou 2, 2, 1 Que bom Falou de atitude, eu faço free Tá ligado mano, que olha só o que eu vou dizer Aqui, fez o poesia com acústica Com o Orochi não aprendeu o MC Me chama de boy pra não falar o quanto eu venci Tá vindo 3, 2, 1 Playboy Pode falar então, tá ligado né bro Melhor você fazer outra poesia com a pai né Paul E perguntar pro Orochi, sem prosa O que é playboy, vencendo a vida e é a mãe orgulhosa Não, não, o que é playboy, o que é playboy Você fala sempre que a rua é nóis E quando os cara aqui é do mesmo lugar que cê veio falar Fala alto, é melhor você abaixa a voz Entendeu o que é respeito Orochi já falou e seca Efeito, comprou BMW Vixe, eu não vou te ligar Quando eu comprar o MC Subi Uou, 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 uou 3, 2, 1 Yeah Cê não tem que me ligar mesmo, tá ligado Por isso que nessa que você fica dividido Quando cê conquistar alguma coisa Mas avisa sua mãe, seu pai e também seus amigos Tá ligado, é isso que eu faço Pode pá, não tem problema Eu pago esse preço sem caô Vença na vida, realize um sonho E aguente o preço assim dos falador Que nada Mano, eu já peguei essa parada Olha pra sua frente e olha onde cê tá Sua passagem foi paga Nós que botou essa porra no mapa Fala aí, pelo amor Quem puxou esses patrocinadores Não fui eu, não foi você Foi todos esses filha da puta que bate no peito E diz que é sofredor O que porra? Barulho pra batalhaaa É mesmo que só a batalha dele do Kralke Mas e só a batalha dele do Kralke Barulho pra Dudu Ah, um corretor do Dudu É a batalha dele do Kralke Ah, essa aí Deus acredit Barulho pra cima de Kralke É, copilheixa, porra É isso A galera foi com o Dudu, jurados em 3, 2, 1, é isso, Dudu na próxima fase. Aqui está a TV, no YouTube, não pegamos a TV, não pegamos a TV, não pegamos a TV, não pegamos a TV, não pegamos a TV. Meu Deus, que normal, vem de que se leva que eu pôo de anti-final, esse cara falou pra caralho, é meu trabalho, eu disparo. Eu senti bem alto de curtir vocês, amor. Repara, para, para. Eu tô me movendo de você. Eu acho que funcionou. Esse cara falou pra caralho. Eu não trabalho e eu disparo. Faz um tempo que eu não rima. Eu desgravei a parafão. Esquece, qualquer um podia tentar. Esse dia não dava não. Caralho, gastou. Aí, rapaziada, pega a visão do bagulho. Eu abri o bagulho aqui. Eu achei que era tipo um resumão, sabe? De todas as batalhas que teve no Dudu. Tá ligado? Acho que ele batalhou com a Ravena. Osuluzão, tá ligado? Eu achei que ia ter um resumão da batalha. Tá ligado? Não teve um resumão. Só a batalha dele. Por que não? A cada batalha eu já vi, meu parceiro. Tá ligado, não? Agora que eu revirei. O pau quebrou. Celo. O clima tava tenso, tá ligado? É, a batalha não foi, ó. Batalha do Dudu e Jaya. Foi um nível alto pra caralho. Essa batalha foi mais tenso do que alto nível. Eu confio, não? Foi mais na tensão do bagulho. Tava um clima sinistro. Pensava no ar. O bagulho tava doido. Tá ligado? Mas não foi uma batalha zica. Várias rimas fodas. Tivem várias rimas boladas. Não foi só rimas boladas. O clima de tensão tava sinistro. O bagulho pesou. O dominador chamou outro de play ball que falou que não sei quem, sei que lá, que doou na casa dele. O outro, pá. Os caras começaram a upar. O outro foi peixar. O outro empurrou. Depois o outro começou a andar. E viu que o pau que tinha acabado caiu. Tá ligado? Ele ficou com o clima dele. Ele caiu e foi empurrado. E pá. E o bagulho é doido. O outro round mesmo apito. Os caras já voltaram meio tretado. Não, parceiro. O bagulho foi doido. Tipo de tensão. Tá ligado? A batalha eu achei boa. Não achei foda pra caralho. Achei a batalha boa. Achei que o público tava bem... Como é que eu vou explicar? Sabe quando você precisa muito de um bagulho? Você tá muito esperando o bagulho? Então o público tava muito esperando as rimas do Dudu. Então ele mandava a rima. Então a rima era... Aquela rima que tem impacto 8, 7. E eu gritava de impacto 12. Tá ligado? Sério, eu gosto. O bagulho, porra. Esse dia ainda era pra ganhar o Dudu não. Isso é neurose. Eu achei que ele rimou bem, tá ligado? Nessa edição. Não achei que foi o melhor do Dudu. Tá ligado? Rimou bem. Eu acho que o Dudu rimou bem melhor até do que isso. Mas rimou legal. Achei a batalha legal. E é isso aí, tá ligado? Rapaziadinha do crime. Rapaziada, vejam o compilation. Porra, a compilation é basicamente a batalha do Dudu com o Kraut. Tá ligado? Mas tem um bagulho interessante, tipo... Os stories, tá ligado? Do público, pá. Você tem a noção de como é que é a reação. Você tem a mais sincera afirmação mesmo de que o público tava... Porra, o Dudu não leva, mas ele do Dudu leva. Tá ligado? O bagulho tava doido. Aí vamos ver o resto da batalha. Para que a batalha do Kraut, o bagulho foi meio polêmico, pá. Então vamos pegar a visão pra como é que foi essa edição legal aí. Fé em Deus. Rapaziada, vejo o bagulho. Vejo o que vocês achavam. Tamo juntos tudo grato. Põe Deus e na criança. Sexta-feira agora. Tô aí, SP. Caralho, batalha de dupla lá no Líbano. Eu e o Big Mike. Vamos pegar geral. O bagulho vai ficar doido. Retornar daquela esquentada nas batalhas. Voltar a ritmar, tá ligado? Porra, pra poder nós voltar como? Daquele jeito que cê está ligado. Tá maluco? Então, SP. Encosta pra eu botar na casa. O bagulho vai ficar da melhor forma. Tá ligado? Rapaziada, comenta o bagulho top pra nós gravar. Fé em Deus e nas crianças. Se algum dos dois interessar, clique e assiste. Maratona no bagulho. E é nóis, né, tropa? Ei!